Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes do Chuc. As celebrações de dias mundiais na área da saúde têm o propósito de chamar a atenção para um determinado tema, contribuindo para uma maior sensibilização e literacia em saúde das populações. Hoje, dia 14 de março, estamos a celebrar o Dia Mundial da Incontinência Urinária. Temos como convidado o Dr. Paulo Temido, do Serviço de Urologia e Transplantação Renal do Chuc. Dr. Paulo Temido, bom dia. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceito o nosso convite para falarmos um pouco sobre este tema. Dr. Paulo, começo por lhe perguntar quais são os impactos da incontinência urinária na qualidade de vida dos afetados. Ora, mais uma vez bom dia a todos, os que possam vir assistir este nosso podcast. De facto, a incontinência urinária representa um problema de saúde com impacto em múltiplos domínios da vida do doente incontinente, nomeadamente impactos do foro psicológico, se assim pudermos dizer, tais como a depressão ou o isolamento familiar e profissional. Impactos físicos, que têm a ver com o desconforto da própria incontinência do doente andar molhado ou ter que tomar medidas para se prevenir de andar molhado. Muitas vezes os doentes têm uma incontinência mais marcada, nomeadamente mulheres, têm lesões dermatológicas associadas ao facto do contacto permanente da urina com a pele. Há inclusivamente, e pode parecer estranho isto, mas há inclusivamente um risco de fraturas e consequentemente de morte associada à incontinência, nomeadamente em doentes idosos, que se levantam muitas vezes de noite para urinar, que às vezes até tomam remédios para dormir e, portanto, levantam-se sem estar com um estado de consciência perfeitamente apurado ou meio às escuras e tropeçam o caminho da casa de banho, portanto, isto não é ficção, é realidade e, portanto, há de facto impacto até nesta área das fraturas e algum risco de morte associado à incontinência urinária. E há também um impacto, digamos, na sua esfera mais íntima, portanto, no que seja na vida sexual das pessoas, muitas vezes com evicção da atividade sexual, que a pessoa sente-se envergonhada ou diminuída na sua líbida e na sua apetência sexual por facto de ter incontinência e outros aspectos até mais, eu diria, mais abrangentes, que têm a ver com aspectos sociais, com algum grau de isolamento social, com privação de convívio, de estar em locais públicos com o medo da incontinência e mesmo um impacto que, como costuma dizer, que entra na carteira das pessoas que têm a ver com a sua profissão. Há muitos patrões que não compreendem este problema nos empregados e mesmo pessoas que se sentem profissionalmente prejudicadas porque o seu rendimento profissional não é o mesmo, porque as pessoas estão constantemente a interromper ou para ir à casa de banho ou porque não gostam de trabalhar em ambientes em que têm que trabalhar com outros colegas, portanto, há um prejuízo relacionado com isso. E, portanto, todos estes tópicos que eu aqui fui enumerando têm, de facto, um impacto profundo na qualidade de vida dos doentes incontinentes. Portanto, está a dizer que ainda há algum estigma relativamente à incontinência urinária? Há, de facto, um estigma, um estigma social e um estigma pessoal que resulta da pessoa não ser uma doença que a pessoa goste de divulgar publicamente. Se calhar ninguém tem problemas em dizer publicamente que é hipertensa ou que é diabético. Se calhar muitas pessoas já nem sequer têm o estigma de dizerem publicamente que sofrem ou que andam a tratar de uma neoplasia, mas este assunto, que é um assunto que envolve a sua vida mais privada, mais íntima, de facto tem um estigma e, como tem esse estigma, as pessoas tentam evitar. Há até alguns estudos que demonstraram que, por causa disso, as pessoas atrasam a ida ao médico em cerca de 6 a 9 anos e isso, de facto, é um problema. E esse estigma pode influenciar a procura precoce de tratamento? Sim, sim, as pessoas procuram o tratamento. Para já, eu diria que apenas uma pequena porcentagem de todos os doentes com incontinência é que procuram tratamento. Há alguns estudos até um bocadinho mais rigorosos na forma como interpretam este dado e que chegaram a números tão baixos como 5% de todos os doentes com incontinência, se fizéssemos uma mostragem assim global e mais abrangente, só 5% desses doentes é que procuram médico. E daqueles que procuram, só cerca de 25%, ou seja, um quarto destes, é que acabam por ser realmente tratados. Uns porque, se calhar, e contra a classe médica falam, há ainda um certo desvalorizar deste tipo de queixas por parte da classe médica e, por outro, porque muitos doentes também acabam por aderir pouco às propostas terapêuticas. E, portanto, há aqui um... estamos a tratar a ponta do iceberg, basicamente é isso. Claro. Doutor Paulo, a incontinência urinária afeta de igual forma aos homens e às mulheres? Afeta aos homens e às mulheres? De igual forma, não no sentido da sua prevalência, da sua frequência. Em geral, a incontinência urinária afeta, podemos dizer, cerca de um terço das pessoas acima dos 60 anos, sendo que é duas vezes mais comum nas mulheres e nos homens. Depois há pequenas nuances, como, por exemplo, é mais comum nas mulheres, lá está, nas mulheres depois da idade da menopausa, até aos 60, 60 e tais anos, atinge aí o seu pico, enquanto que nos homens o pico é atingido mais tarde, a partir da década dos 70 e dos 80 anos. Porquê? Porque no homem há uma grande associação desta perturbação associada à patologia prostática. E como a patologia prostática, a sua prevalência é cumulativa ao longo da idade, portanto, o pico surge mais tarde. Enquanto que nas mulheres o pico surge um pouco mais cedo, a partir dos 40 e tais 50, que é conhecido como a menopausa, e talvez até aos 60, 65. Portanto, será essa a diferença fundamental. E há alguma condição clínica que, e como está a referir, que nas mulheres pode surgir mais cedo que nos homens, há alguma condição clínica, como por exemplo a gravidez, que possa influenciar esse aparecimento antecipado nas mulheres? Claro que sim, porque estamos a falar que a incontinência urinária, eu disse que era um terço das pessoas a partir dos 60 anos, mas não é um ponto de partida. A incontinência urinária é dos 8 aos 88, diria eu. E nesse caso que me fala da gravidez, é um aspecto onde a incontinência urinária, obviamente a que estiver relacionada com a gravidez, surge em idades mais novas, dos 20, 30, 40, hoje em dia as senhoras têm filhos mais tarde. Mas sim, a gravidez e o parto, nomeadamente os partos vaginais, especialmente se forem traumáticos, têm uma grande relação com um dos tipos de incontinência urinária, que é a incontinência urinária de esforço. Mas há outras situações, como sejam os prolapsos pélvicos, a menopausa, lá está, já estamos a falar num escalão etário um bocadinho mais a mais adiantado, as cirurgias pélvicas, nomeadamente as cirurgias ginecológicas ou as cirurgias intestinais, a obesidade, já há bocado falei dos homens, no caso dos homens, a hiperplasia venida da próstata e as cirurgias prostáticas têm uma relação direta com algum dos tipos de incontinência, nomeadamente a incontinência de esforço. Depois há um conjunto de outras situações clínicas que podem concorrer para promover ou agravar a incontinência urinária, nomeadamente a incontinência urinária associada à bexiga hiperativa. Estou-me a lembrar, por exemplo, da diabetes, da insuficiência cardíaca, das infecções do trato urinário e de muitas doenças neurológicas. As doenças neurológicas são uma das causadoras de incontinência urinária e têm a particularidade de que em algumas doenças neurológicas ocorrem tipos de incontinência urinária, digamos que dos mais difíceis de tratar e de controlar, porque é difícil de contrariar o fator que está por trás, que é a doença neurológica, que infelizmente a maioria não tem retrocesso. Claro, claro. E há algum tratamento que possa causar a incontinência urinária? Tratamento? Sim. Como, por exemplo, os tratamentos oncológicos? Os tratamentos oncológicos, vamos pensar no seguinte. Tratamentos oncológicos, podemos pensar em três grandes grupos de tratamentos. Cirurgias, radioterapia, quimioterapia. A quimioterapia, se provocar algum grau de incontinência, será sempre uma incontinência transitória associada à, digamos que, à administração e depois à eliminação dos metabolitos da quimioterapia. Portanto, é uma coisa que não tem um significado à posteriori. Agora, a radioterapia sim. A radioterapia pode, a longo prazo, provocar incontinência urinária por alterações da parede da bexiga. Portanto, a bexiga deixa de reagir de uma forma normal. Mas a cirurgia, essa sim, tem uma relação direta. Eu já falei ali do exemplo, no caso dos homens que são operados à próstata, nomeadamente por tumor da próstata, ou as mulheres que são operadas por tumor do útero, ou os homens e as mulheres que são operadas por neoplasias do cólon. Todas essas cirurgias têm impacto no sistema nervoso pélvico, nos ramos nervosos que regulam as funções dos órgãos pélvicos e, portanto, de alguma forma, promovem incontinência urinária esse tipo de tratamentos. Claro que sim. Doutor Paulo, falou que uma porcentagem das pessoas não aceitam o tratamento que lhes é recomendado. Que tratamentos é que há disponíveis para a incontinência urinária? Existem vários tratamentos, mas eu costumo dizer que o primeiro tratamento é fazermos um diagnóstico exato do tipo de incontinência. Aliás, nós estamos a falar na semana, no Dia Mundial da Incontinência, mas na verdade, se quiséssemos ser rigorosos, nós devíamos falar das incontinências. Porquê? E falando só da urinária, existem diversos tipos de incontinência urinária. Nós falamos das mais comuns, que é a incontinência de urgência e a incontinência de esforço, mas existem mais outros subtipos. E, portanto, a avaliação rigorosa do qual tipo de incontinência a pessoa tem é o primeiro ponto para um sucesso no tratamento. A partir daí, os tratamentos... Existem, digamos, três linhas de tratamento. Um primeiro patamar, que são os tratamentos ditos conservadores, em que nós tentamos, com conselhos de ordem dietética, e de ordem e conselhos relacionados com estilos de vida saudável, e ainda conselhos com algumas técnicas conservadoras que a própria pessoa consegue fazer em casa, conseguimos controlar ou melhorar alguns tipos e alguns graus de incontinência. Dando um exemplo, por exemplo, se nós dissermos às pessoas que têm incontinência associada à bexiga hiperativa, para evitarem comidas picantes, evitarem bebidas gaseificadas, bebidas alcoólicas, evitarem cafeína, evitarem o tabaco, tudo isso tem um impacto positivo na bexiga hiperativa e na incontinência de urgência. Se dissermos às pessoas para perder peso, tem um impacto positivo, quer neste tipo de incontinência, mas especialmente na incontinência de esforço. Se dissermos às pessoas para fazerem uma coisa que se chama treino vesical, que é de alguma forma domesticarem a sua bexiga, domesticarem a hora que a pessoa deve urinar, também tem um impacto positivo na incontinência. Ou seja, há aqui um conjunto de fatores, chamados tratamentos de primeira linha ou tratamentos conservadores, que são comuns a quase todos os tipos de incontinência. Nós podemos dar estes conselhos de uma forma universal. Depois, dependendo do tipo de incontinência, há tratamentos de segunda linha. No caso da incontinência de urgência, os tratamentos de segunda linha são fundamentalmente farmacológicos, portanto, comprimidos, medicação que damos aos doentes para os ajudar a controlar a sua incontinência. E, quando esta incontinência falha, temos tratamentos de terceira linha, que hoje em dia, felizmente, são cirurgias minimamente invasivas, feitas habitualmente em cirurgia de ambulatório e que têm uma taxa de sucesso elevada, na ordem dos 70% a 85%. Para a incontinência de esforço, aí sim, a seguir aos tratamentos conservadores, o que há a fazer é, eventualmente, exercícios do pavimento pélvico, chamada fisioterapia do pavimento pélvico, ou então uma cirurgia que também se faz em cirurgia de dia, cirurgia de ambulatório e que também tem taxas de sucesso da ordem dos 80% a 90%. Ou seja, isto para dizer o quê? Que a grande maioria das incontinências têm, de facto, um tratamento eficaz e que, como eu disse, a primeira parte é o diagnóstico exato e depois aplicar estas três linhas de tratamento, conservador, farmacológico, caso se aplique, ou tratamentos minimamente invasivos, seja para qual tipo de incontinência seja e sempre e habitualmente com taxas de sucesso elevadas. Dr. Paulo, alguma mensagem, alguma recomendação queira deixar neste Dia Mundial da Incontinência Urinária? Dr. Sim, eu gostaria de dizer que, de facto, como já dissemos logo no início da nossa conversa, a incontinência urinária é um tema tabu, que é, por todos os motivos que eu já disse, frequentemente subdiagnosticada, com um atraso no diagnóstico de cerca de 6 a 9 anos, mas que, de facto, não vale a pena irmos por aqui nem estarmos a atrasar a procura de médico, porque hoje em dia existem tratamentos eficazes que resolvem, felizmente, a maioria dos doentes e, por isso, vale a pena ações como esta que estamos aqui a fazer para alertar as consciências para este problema e trazendo à discussão pública iniciativas como o Dia Mundial da Incontinência, que mais não é do que exatamente um dia de alerta para alertar as consciências para este problema comum, mas ainda muito escondido. E que deixe de ser encarado como um estigma, mas sim como um problema real com tratamento e é esse também um dos grandes objetivos da comemoração destes Dias Mundiais. Dr. Paulo, chegámos ao fim desta nossa conversa. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela oportunidade e que isto, de facto, sirva para alertar as pessoas que o possam assistir para eles e para as suas famílias. Muito obrigado e bom dia. Dr. Paulo, muito obrigado. Obrigado também por quem esteja desse lado a ouvir. Subscrevam os nossos canais no YouTube e no Spotify para não perderem todos os episódios. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto